Jamba, meu forró de ação de bicho é vaqueiro, é pra tocar no Paraná Imaturidade da sua parte, trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem, mas eu sei o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar Imaturidade da sua parte, trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa pode levar uma queda depois que o mundo gira E você tá aí, aparentemente bem, mas eu sei o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar Pra maltratar o coração da vaqueirão Porró de ações de bichão vaqueiro Chama! Chama! Abra a porteira e manda boi Isso é porró de ações de bichão vaqueiro Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Já organizei a galera, hoje é sem limite, já preparei o freezer farra no meu caminhão Os trajes de vaqueiro botam cavalo selado, hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão, e viram o letro dançando um porrozinho Batendo bota sobe o poeirão, vaquejada boa, só presta assim Tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite, já preparei o freezer farra no meu caminhão Os trajes de vaqueiro botam cavalo selado, hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão, e viram o letro curtindo um porrozinho Batendo bota sobe o poeirão, vaquejada boa, só presta assim Tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Fala meu patrão de motos, e Rafa, seja básica, estamos juntos Parque do Ivaquejara, saudou do Zé Luca Fala meu patrão de motos, e Rafa, seja básica, estamos juntos É Diego do Quixada, a pisada por você não viu Olha o repertório novo aí Se liga aí, ó Se abanjarem o brinco Tô com o nome sujo na praça Chamada 011 sem parar Comida SP e Serasa Minha vida eu nunca faço, mas eu vou desanimar Chorar não vai adiantar E as cotas vão se pagar E a solução não é beber Deixa a gente beber, segundo a gente ver Eu tô bebendo e luxando Bebendo e luxando Deixa o boleto chegar Deixa a Giota ligar Tô bebendo e luxando Bebendo e luxando Deixa o boleto chegar Deixa a Giota Deixa, deixa, deixa ligar É todo o corpo na mesa que eu não vim dele me achar Deixa, deixa, deixa Deixa ligar É todo o corpo na mesa que... Olha aqui, deixa, olha aqui Deixa, olha aqui Deixa, deixa, deixa ligar É todo o corpo na mesa que eu não vim dele me achar Deixa, 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 deixa ligar É todo o corpo na mesa que eu não vim dele me achar É todo o corpo na mesa que eu não vim do ano a mesa que eu não vim dele me achar Deixa a gente beber, sim, tudo a gente ver Eu tô debendo e luxando, debendo e luxando Deixa o coragem chegar, deixa a giotarinha Tô debendo e luxando, debendo e luxando Deixa o coragem chegar, deixa a giotarinha Deixa, 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 deixa ligar É tanto como na mesa que eu não fico, é de baixo Deixa, 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 deixa ligar É tanto como na mesa que eu parece um cara aqui Deixa, 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 deixa ligar É todo o fogo da mesa que eu vou viver em me achar Sem teu amor, não sei mais quem sou Nem pra onde vou, só quero te amar Onde você está, que eu vou te ver Encontrar você, seja onde for Volta pro vaqueiro Isso é horror e açoite de Michel Vaqueiro A cara nas vaquejadas Olhando as estrelas, pensando em ti Em plena madrugada, não consigo dormir No meu travesseiro, seu cheiro tá aqui Isso me faz lembrar Lembrar do teu sorriso É luz do paraíso Tudo que eu preciso pra viver Viver o teu amor Sentir o teu calor É solidão Sem você Sem teu amor Não sei mais quem sou Nem pra onde vou Só quero te amar Onde você está Que eu vou te ver Encontrar você Seja onde for Volta pro vaqueiro Isso é horror e açoite de Michel Vaqueiro A banda das vaquejadas Olhando as estrelas, pensando em ti Em plena madrugada Não consigo dormir No meu travesseiro Seu cheiro tá aqui Isso me faz lembrar Lembrar do teu sorriso É luz do paraíso Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Pra viver Viver o teu amor Sentir o teu calor É solidão Sem você Sem teu amor Não sei mais quem sou Nem pra onde vou Só quero te amar Só quero te amar Onde você está E eu vou te ver Encontrar você Seja onde for Volta pro vaqueiro 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 Puxa meu guitarrista Puxa Robinho Só no calangueto Vai Mais um sucesso nosso Composição Ricardo Santos Meu compositor Bora farrear ao vivo No forró Essa vai ser estouro Eu Um litro E as notas de cem Mas eu não fico sem ninguém Hoje não tem pra ninguém Eu Um litro E as notas de cem Mas eu não fico sem ninguém Hoje não tem pra ninguém Fora farrear ao vivo No forró Olha a pegada do interior Vivo Essa vai tocar na melhor rádio do Brasil Onde se diz Hoje eu vou me divertir Vou sair Curtir a beça Vou Vou Bebê Bebê Pega Mulher Só isso que me interessa Dinheiro Tem pra me gastar Vou Com a caixa De hoje Pá Mulher Anda Pra pegar A noite Inteira Eu O litro E as notas de cem Mas eu não fico sem ninguém Hoje não tem pra ninguém Eu disse Eu O litro E as notas de cem Mas eu não fico sem ninguém Hoje não tem pra ninguém Eu disse Eu O litro E as notas de cem Mas eu não fico sem ninguém Hoje não tem pra ninguém Eu disse Eu O litro E as notas de cem Mas eu não fico sem ninguém Hoje não tem pra ninguém É de José Bonira Hoje eu vou me divertir, vou sair com o girabeça Vou beber, pegar mulher, só isso que me interessa Dinheiro tem pra me gastar, tô com a caixa de odipar Mulherada pra pegar a noite inteira Eu, o litro e a nota de cem, mas eu não fico sem ninguém Hoje não tem pra ninguém, eu disse eu O litro e a nota de cem, mas eu não fico sem ninguém Hoje não tem pra ninguém, eu disse eu O litro e a nota de cem, mas eu não fico sem ninguém Hoje não tem pra ninguém, eu disse eu O litro e a nota de cem, mas eu não fico sem ninguém Hoje não tem pra ninguém Bora pra real, vivo no porra Essa é a pegada do interior Essa vai tocar na melhor rádio do Brasil Para o meu compor, sou Ricardo Santos É estou Bora pra real, vivo no porra Obrigado por assistir